E estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast, o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambani, a Fernanda. E aí gente, tudo bem? E também o Bruno. Fala pessoal, hoje a sala tá cheia, deixa o pessoal se apresentar aí que hoje tem bastante gente e vai ter bastante conteúdo pra falar. Exatamente, hoje a sala tá bem cheia e ele aí também que já é da casa, né? O David Panceira, seja bem-vindo! Fala pessoal, beleza? É um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos nessa! Vamos nessa! E também ele, o nosso querido Hugo Mesquita, seja bem-vindo novamente! Tamo junto, pode deixar que hoje eu não vou fazer a piada do Lambda, 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 né? Verdade, verdade! E também estamos aí com o nosso querido Tássio Malta, ele que participou lá no começo dos podcasts e está aí de volta aí pra falar sobre esse tema especial. Seja bem-vindo de novo, Tássio! Obrigado! Boa noite, pessoal! Tamo junto nessa noite! Tamo junto! Estamos aí então fazendo uma roda respeitando o distanciamento. Então vamos lá, né? Vamos, vamos então... É claro, né? Você que não conhece o trabalho desses aí que estão aqui, dos convidados, né? Os links estarão na descrição pra você tá conhecendo ainda mais, né? Muitos aqui que você já estão sempre aqui, né? Com a gente, você já conhece bastante. Mas clica lá no link da descrição pra facilitar. Também siga, né? O Bacon Podcast, caso você ainda não siga a gente no Instagram, né? Vai lá, o link também tá na descrição. Pra aqueles que gostam de acompanhar no YouTube, nós também estamos no YouTube, então você vai lá e nos ajuda, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like lá nos vídeos, que vai ajudar bastante. Estamos aí com a campanha pra alcançar mil inscritos no YouTube, né? Estamos ainda lá no comecinho, tentando chegar lá nos mil pelo menos, né? Então vai lá e nos ajuda. E também, não posso deixar aqui de falar da nossa campanha do Apoia-se, né? Então, você aí que se sentiu tocado nesse momento, né? Toda ajuda será muito bem-vinda, o link também estará na descrição. Até mesmo pra gente, pra nos ajudar aí na manutenção, né? Do podcast, na distribuição e tudo mais. Então é isso. Todos os links estão na descrição. Do Hugo, do David, do Tássio, do Bacon Podcast. Então vai lá, né? Caso você não siga. E vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar esse podcast que está bem especial. Onde nós vamos falar aí sobre uma figura muito especial e talvez a mais importante aí do momento aqui no Brasil. Talvez não, né? A mais importante aí aqui no Brasil, né? Vamos lá, então. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanho mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast Muito bem, então, Bruno, dê-nos a tradicional sinopse desse episódio. Bom, esse podcast, ele, assim, a gente nem apresentou direitos convidados, até porque a ideia é aqui trazer todos os alunos, todas as pessoas que conhecem, que tiveram contato com a obra do professor Olavo de Carvalho, pra gente falar um pouco sobre essa obra, um pouco sobre essa figura que mudou tanto a nossa vida, tanto o nosso conhecimento. E a gente tem que falar dele aqui no Bacon, porque tanto nós do Bacon, né, fizemos muito dos cursos do Olavo, estudamos um pouco sobre o conteúdo dele, pouquíssimo, né, comparado a tudo que ele produziu, quanto a maioria dos convidados que vêm aqui também teve contato com a obra dele. Então, vocês vão perceber que muito do que a gente traz aqui foi obra do professor Olavo. Então, a gente tem que falar um pouco sobre isso, tem que mostrar um pouco mais sobre isso, deixar claro o quanto ele nos influenciou e o quanto ele influenciou tanta gente no Brasil e vai influenciar muitos e muitos anos aí. Exatamente, né, a ideia é ser uma conversa mesmo, né, a gente poder partilhar aí das nossas experiências, né, partilhar de como o Olavo, né, influenciou na nossa vida, como o Bruno bem disse, como ele tem influenciado aí na cultura brasileira, né, não só no Brasil, mas, digamos, até no mundo, né, muitas pessoas que conhecem ele também de fora, principalmente aí depois, né, da morte dele, tantas figuras aí, né, tantos intelectuais aí, né, pelo mundo, que também prestaram suas homenagens, né, pessoas que, inclusive, o próprio Olavo debateu, né, e que ainda assim homenagearam ele porque reconhecem, né, a grandeza desse homem, né, aquilo que esse homem representa. Então, eu quero começar falando, né, sobre como que eu cheguei até o Olavo, depois eu queria convidar vocês também a poder partilhar um pouco sobre isso, né, nos bastidores eu e o David estavam conversando, né, depois não deu pra terminar, mas o David já ia falar aqui mesmo, né, então, é... Mas, assim, eu, de forma bem breve, né, eu cheguei até o professor Olavo de Carvalho através do padre Paulo Ricardo, né, que foi através do curso dele, o marxismo cultural, eu lembro quando eu estava na comunidade de vida que eu pertencia, né, inclusive morava junto com o Tássio, e em 2012, né, 2012 não, 2013, eu lembro que eu assisti a esse curso, eu vi o padre falando, né, sobre o Olavo, e eu fiquei assim, nossa, esse homem, ele tem alguma coisa diferente, né, ele... Quem será que é ele, né, mas aí eu não fui muito a fundo, assim, buscar conhecer um pouco mais sobre ele e tudo mais, né. Então, depois ali de um tempo, né, quando eu comecei a estudar filosofia, né, quando eu morei no Rio de Janeiro, inclusive, comecei a estudar ali no São Bento, lá eu conheci muitas pessoas ali que... Tinha um professor, inclusive, que ele dava metodologia científica, mas a aula dele era sobre Javier Zubiri, pra você ter uma ideia, entendeu? Caralho! Tipo, a matéria era uma coisa, mas ele dava sobre outra coisa, né, então falava muito sobre o Erteg e Gasset também, falava também da obra do Olavo, né, e tantos alunos ali também que eu conheci... Qual era o professor lá do São Bento? Rapaz, eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro de um professor que falava do Javier Zubiri, que era de metodologia científica, e falava do Olavo. Aí, assim, aí nesse processo, né, fui conhecendo, né, tal, né, vamos procurar. Aí foi daí que eu pedi uma bolsa pro Olavo, né, eu mandei lá pra equipe dele, né, que na época eu tava estudando pra ser padre, inclusive, né, aí eu mandei um e-mail lá, fiz uma solicitação, pedi uma bolsa pro Coffee. Aí eu comecei assim, tipo, foi meio que... É de pau, rapaz, pedi a bolsa pra 50 conto por mês. É, não, é que assim... Tava quebrado mesmo, hein, cara. É. Otácio, o seu microfone tá multado. É só clicar ali no microfone, ali embaixo no seu nome. Não, é porque, assim, a comunidade que eu vivia, ela era uma comunidade que a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, entendeu? Então, era realmente, a gente vivia de doação e tudo mais, né? Aí foi aí que eu mandei, né, falei assim, não, nunca fiz isso, né, vamos tentar. Aí deu certo, né, e daí eu comecei a estudar, né, comecei a procurar um saber um pouco mais, né, e foi, eu falo que foi aí que foi esse despertar, né, esse despertar da consciência. Foi a partir daí que eu comecei a querer buscar mais, que eu comecei a querer conhecer um pouco mais. É como se você desvelasse uma realidade que tava escondida, né, uma realidade que está na sua frente o tempo todo, mas que estava escondida, e você desvela aquilo, né, e aí você tem aquela experiência daquele primeiro encantamento, né, com aquilo, né. Então, foi esse o meu primeiro contato, né, e que perdurou até hoje. É claro, hoje eu pago o coffee, né, não continuo. Depois que eu saí dessa comunidade, né, eu, enfim, regularizei a situação, né, não vivia mais de doação, né, mas até hoje, aí, né, infelizmente não tive oportunidade, né, a gente gostaria muito de ter gravado um podcast com ele, né, de ter conhecido um pouco mais. Infelizmente a gente não teve essa oportunidade, mas o legado dele, ele perdura, e podemos dizer que o legado dele também está no Bacon, né, o Bacon também faz parte disso, né. Inclusive, sobre isso, é, putz, cara, eu fiquei, sério, ele ficava falando no coffee que ia lançar um curso sobre essa questão da simbologia do cinema, mas se você, nossa, não vejo a hora, putz, não vejo a hora, putz, isso, isso doeu um pouco, mas, né, tudo doeu, mas você está muito ansioso por esse conteúdo. Agora vai começar, a galera vai sistematizando o curso sobre o livro do Kant, mentalidade revolucionária, não sei o que, está tudo disperso lá no coffee, esperando os alunos ali. O bom que já tem o Ronald Robson, aquele cara é um trator, né, cara, daqui a pouco vai sair um montão de coisa ali. Ah, com certeza, com certeza, né. Ele falou também, lembra que quando ele voltou do Brasil, foi lá para os Estados Unidos novamente, ele falou, nos primeiros vídeos que ele gravou, ele falou que ele iria regravar aquele curso maravilhoso, a história essencial da filosofia dele. E eu fiquei animadíssimo, assim, animadíssimo. Poxa vida, isso aí vai ser demais. Eu também, estava esperando muito. Mas, infelizmente. É, ele ia ser um baita, ele ia precisar de bastante tempo para fazer aquilo, né. Exatamente, exatamente. Aquele curso é maravilhoso, é muito bom. É interessante isso, né, porque ele tem muito conteúdo, muito livro, muita aula do coffee, muita coisa boa. Eu posso dizer que eu não arranhei nem um décimo do que o Olavo tem. Nossa, nem um por cento do que o Olavo tem. E, assim, a gente está ansioso por coisas que ele nem teve tempo de produzir. Então, imagina a quantidade de conhecimento na cabeça daquele cara, né. É, assim, é fora de série. Assim, não dá nem para, sei lá, comparar com alguém. Não consigo pensar em quem comparar, assim. Sim. Não tem, né. Eu, quando conheci o professor, através do padre Paulo também, Ricardo, está escutando? Dá para escutar um pouquinho? Está dando para ouvir, está dando para ouvir. Tranquilo. E aí, não dá para entender muito bem o primeiro contato com o Olavo. Você fica até meio um pouco em crise, em choque, né. E aí, nós, o Lucas vivemos essa experiência de comunidade, então, qualquer palavrinha, meio feira, e aí, o Olavo ensinou a xingar. Estou brincando. Mas, aí eu fui numa missa, numa paróquia, aí um padre da TL, logo depois, eu havia conhecido o Olavo através do padre Paulo, consegui, assim, o contato com o trabalho dele. Aí, esse padre meteu o pau no Olavo, no meio da missa. Aí, eu falei, pronto, esse cara presta, tá? Esse padre está metendo o pau nesse Olavo, está xingando. Pior que esse padre, até ele não é. Aí, foi quando eu abri um despertar, eu morava numa região de Minas, que eu não vou falar, mas era bem dominado pela TL, em 2016, e aí, e lá, o Olavo era caçado. O que é engraçado, porque, assim, no interior, em Minas Gerais, tem um destino cultural bem grande, por mais que tenha uma presença, assim, ostensiva da TL, a gente percebe nos seminários e tudo mais, eles têm um legado forte, assim, cultural, pelo menos a nível Brasil, né? do catolicismo. E o Olavo é muito bem conhecido lá, porque é como se ele fosse o terror da TL lá, né? Então, os padres, os bispos, aquela turminha toda lá, a tolgada católica, então, eles ficavam loucos com o Olavo, metiam muito o pau, e aí, aquilo ali, eu comecei a despertar, foi pronto. Eu tenho que seguir esse caminho aqui, mais ou menos. assim, e eu considero o meu contato com o Olavo como se fosse uma nova conversão da minha vida, um novo batismo, porque em saio de uma, em saio de uma experiência de comunidade, uma vida muito agitada, ao mesmo tempo, também, contemplativa, aquela confusão toda, e aí, voltei para a sociedade em sentido, assim, contemporâneo, e voltei a trabalhar e entrei em umas crises profundas de resposta, de chamada, aquela coisa toda, não ia casar, de repente, eu ia depois de ser padre, aquela loucura toda, então, aí, o que só restou para mim, assim, não tinha mais amigos, fiquei anos fora aqui de Vitória, Espírito Santo, só restou para mim os cofres, a aula do Olavo, o livro, né, e foi isso que não permitiu eu entrar em uma depressão, até mesmo uma certa revolta com a fé, né, então, o Olavo me salvou, assim, dentro do catolicismo, sou eternamente grato. Muito bom, muito bom mesmo, bom, estava contando para o Lucas, antes, nos bastidores, como ele falou, eu conheci o Olavo, assim, eu era ateu, lá em 2010, e aí, um outro colega meu, ateu também, compartilhou lá no Facebook um vídeo de um velho lá falando um monte de coisa, né, cara, e assim, o que é isso, o que é o meu amigo, assim, a gente era bem amigos, né, e ele compartilhando um vídeo desse cara, que coisa estranha, quem que é esse cara, fumando pra caramba, e tal, e aí, eu fui ver o vídeo, era um outro outspeak, né, até eu pensei que o Lucas ia colocar a abertura do outro outspeak aqui, cara, quando começou a tocar o outro, eu achei que fosse o Olavo, eu também, eu também, eu também, eu também, eu pensei, pô, perdeu a oportunidade, dá pra colocar no podcast, isso aqui vai ser editado, isso aqui tudo vai ser editado, e aí, aquele velho lá falando, invocando a Virgem Maria e um tal de, não sei o que, Pitreutina, que eu nem sabia o que era, não sei nada, né, tipo, que porra é essa, cara, o que que tá acontecendo aqui, quem que é esse cara, assim, foi a primeira impressão, a primeira impressão que eu tive de ser aqui, poxa, que figura, assim, ou seja, o que me chamou muito a atenção, nele, que depois eu vim a descobrir, era justamente esse grau elevado da personalidade humana, né, ou seja, ele já é um cara que tava nas camadas da personalidade lá em cima, né, e isso aí me chamou muito a atenção, né, e foi isso que me cativou depois, eu comecei a ver e consumir, assim, ler artigos e artigos e consumir muito conteúdo desse cara, e aí eu me converti em 2011, por muita influência dele também, né, porque, acho que uma das primeiras, assim, quando você é ateu, você pensa que todo mundo que é religioso é burro, né, isso é uma coisa normal, quando, na verdade, o verdadeiro burro é você lá, né, isso é muito comum lá no ateísmo, e aí eu vi, assim, poxa, esse cara com uma cultura impressionante, que eu nunca tinha visto nada igual, assim, a cada hora com um livro na manga, assim, tirando da cabeça, filosofando ao vivo, né, assim, fazendo, expondo uma filosofia própria mesmo, ao vivo, e você, poxa, não é possível, cara, tem que ter alguma coisa, hein, e isso, claro, foi mexendo muito comigo, né, e aí, claro que a vida intelectual como um todo toma um rumo completamente indiferente depois que você conhece Olava, né, qualquer um que entra em contato com a sua obra de fato, principalmente dessa parte mais antiga dele, né, não tanto os posts do Facebook, ou quando o Bolsonaro foi eleito, que ele acabou aparecendo mais no cenário político, né, em trechos cortados e tudo mais, agora quando você pega de fato e se aprofunda na obra do Olava, assim, não tem como você não sentir um um sentimento de gratidão, né, porque ele vai mudar completamente o eixo da tua vida, assim, e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida, né, o Olava, assim, sou eternamente grato ao professor Olavo, porque ele realmente mudou completamente meu eixo de referências, minha vida intelectual como um todo, né, os amigos que você busca na vida e tudo mais, e aí, claro, quando você assina o COF, né, que eu vim assinar mais tarde, aí você mergulha de fato na obra do professor Olavo de Carvalho, porque, assim, o cerne não está nem nos livros, sabe, o cerne do Olavo está lá no COF, então são 500 e poucas aulas, né, então é por isso que quando você vê um mané aí falando do Olavo, ah, eu li um artigo lá no diário, sei lá, no diário do comércio, eu li, ou fiz cinco aulas do COF lá, teve um professor aí universitário que escreveu um monte de bobagem aí, porque tinha assistido cinco aulas do COF lá, sobre um autor que ele era especialista e que ele escreveu errado o nome do cara várias vezes, é muito tenso, que moral, o Paul Rico, era o Paul Rico, né, então ele escreveu errado o Paul Rico várias vezes, assim, várias vezes, e erro de concordância, de ser um monte de coisa, e aí você percebe, poxa, o cara não entendeu nada do Olavo aqui, né, esses caras não entendem nada, porque realmente o cerne do Olavo está no COF ali, então, e que é uma coisa que nós ainda agora, o legado dele vai dar continuidade, é isso, é o que vai ser desvendado ainda, como o Hugo comentou ali, falou do Ronald Robson, e etc, tem muita coisa que vai ser publicada em livros ainda, e desvendado, desmiuçado, muitas das coisas que o Olavo desenvolveu no COF, ou seja, muita da sua própria filosofia mesmo, sei lá, tem a contemplação amorosa, as Doze Camadas da Personalidade, até trocentas outras teorias, contribuições para a filosofia que ele trouxe, e isso é um fato, assim, acho que desde Mario Ferreira dos Santos, a gente não tem ninguém no Brasil, ninguém no Brasil, que faz uma contribuição tão enorme assim para a filosofia, ou seja, o Olavo não, assim, as pessoas não conhecem o Olavo porque não conhecem a sua filosofia, e o Olavo não se enquadra, uma das coisas que eu tentei fazer também, é enquadrar ele dentro de uma tradição filosófica, quando você faz isso você vai cair do cavalo, você não vai achar, porque a filosofia dele é dele mesmo, é um sistema filosófico próprio, assim, e isso é maravilhoso, assim, uma coisa estrondosa, maravilhosa, e como eu falo sempre, o verdadeiro legado do Olavo que está se mostrando agora com a sua morte cada vez mais, são as pessoas que ele formou, seja, nós aqui, todos nós que estamos aqui, sei lá, Rodrigo Gurgel, o Ronald Hobson que foi citado também, tem trocentos, Flávio Morgenstern, tem trocentos aí, o Bernardo Kister, muita gente aí mesmo, e ainda aqueles que estão escondidos seguindo o conselho que ele mesmo dava, ou seja, fica aí um tempinho estudando quieto no teu canto e depois aparece, então, assim, ele já mudou a cultura brasileira, isso é um fato, seja, introduzindo autores, por exemplo, você citou Javier Zubirin ali, que é um autor que foi trazido pelo Olavo, ele, o Olavo, basicamente, toda a bibliografia da E Realizações, por exemplo, é indicação do Olavo, tudo que está lá na E, não vou dizer tudo exatamente, porque agora tem outras coisas lá, mas quando a E surgiu, estava no auge, tudo que estava sendo publicado era indicação do Olavo, você ia, o Olavo começa a abrir uma brecha no mercado editorial e introduzir autores que nas universidades nunca viu falar, não ia nem saber quem era Javier Zubirin, Luiz Lavell, ou sei lá eu, esses são os mais famosos, mas tem trocentos que o Olavo introduz, então ele, ele abre, realmente ele desmata aqui no Brasil e mais um que desmata, ele desmonta a esquerda brasileira, ele desmontou a esquerda brasileira, não tinha um adversário, nenhum conjunto de adversários capaz de enfrentar o Olavo, e isso não é hipérbole, de maneira alguma, isso é realidade, pura realidade, e introduzindo essas obras, então ele abre um leque de oportunidades para outras pessoas, inclusive, que não virão a conhecer o Olavo, mas que terão voz por causa disso, ou seja, vão poder falar, sei lá, eu estava falando para o Lucas ali no começo, tem aquelas pessoas que não gostam do Olavo, e elas têm toda a liberdade de gostar ou não gostar do professor Olavo, ou não, isso não é um problema, agora elas não podem dizer que não devem nada ao professor Olavo, porque isso é uma mentira, mesmo o pessoal de esquerda que o xinga, acaba ganhando uma popularidade por causa dele, mas o pessoal de direita, digamos assim, entre aspas, eu não gosto desses termos, mas o pessoal de direita, entre aspas, que não gosta do Olavo, mas está falando de um assunto que está nessa esfera, desse espectro político, sei lá, o que é isso, conservadorismo e direita e tal, ele só tem público porque o Olavo abriu uma trilha lá no meio da mata há muitos anos, isso é um fato, então o Olavo já influenciou, continuará influenciando e que na verdade agora, depois de ter recebido todos os sacramentos da sua obra e o seu trabalho está apenas começando. E é engraçado que até sobre o catolicismo dá para dizer que ele também foi um dos grandes responsáveis, porque ele ajudou a segurar o catolicismo da TL, se não fosse a obra dele, apesar das pessoas não reconhecerem, não verem ele como um exemplo de católico, ele influenciou demais nesse sentido de blindar, digamos assim, quase astúrias do pensamento católico no Brasil. Sim. E aí veio o Padre Paulo como um grande expoente disso tudo. É, o que eu já vi assim de normal são pessoas que através do Olavo, ou por meio do Olavo chegam no Padre Paulo Ricardo. O Lucas e o Cássio e o Tássio aqui são contra-exemplos para a minha afirmação universal anterior. O que eu via normalmente era o contrário, ou seja, as pessoas chegam no Olavo e aí depois caem no Padre Paulo Ricardo é caixão, né? Eles convertem, né? No meu caso, eu também conheci o Olavo pelo Padre Paulo, mas não foi pelo curso, foi para aquele vídeo que ele fala do Benditos Palavrões de Olavo de Carvalho. Eu era adolescente na época ainda, a primeira vez que eu ouvi falar do Olavo, eu falei, nossa, quem que é esse cara, né? O Padre gravou um vídeo para falar bem dele, falar palavrão, eu falei, nossa, muito diferente, eu preciso saber quem que é esse cara. E aí, quem me apresentou o Olavo foi o YouTube dentro de uma Universidade Federal, estava fazendo física na Universidade Federal e a gente tinha, sei lá, uns cinco caras que não eram de esquerda, que odiavam o resto do pensamento da universidade. E a gente estava vendo o vídeo do Alborguete para ficar pegando tipo, frases soltas para ficar xingando o pessoal, ficar zoando a galera com vídeos do Alborguete. Aí o YouTube acostumou com os vídeos do Alborguete e começou a recomendar o Olavo para mim. E deu muito tempo. O cara da TI lá da universidade não trabalhou direito, hein, cara? Não trabalhou direito. A Federal ainda, hein, cara? Pois é. Saia no Patrícia. Bom, pegando esse gã, gente, eu estou meio desajeitado aqui porque com uma casa nova, mudei de casa. Fica tranquilo, Tassi. Vou procurar os livros do Olavo hoje, está tudo engavetado, encaixotado. achei cheio de poeira. Achei até um livro que eu ganhei de presente e nem sabia que eu tinha ganhado e está no plástico, mas está bom. Pegando o gancho, é David, né? Isso. Parece que existe uma ala, assim, defestora da igreja, parece que você dizia o nome de Olavo, parece que você falou demônio, né? Você acorde lá. Aí vem mais um binótico, tudo mais. E só que o interessante é que ele nunca se... Nunca quis se título de exemplo católico. Ele nunca quis se colocar como olha, sou o modelo do catolicismo perfeito, né? Seguem ao Papa e seguem a mim. Tipo assim, nunca, né? Só que ao mesmo... Ao mesmo... Oi? Estamos te ouvindo. Pode ir. Estamos te ouvindo. Sim, sim. Para mim, deu uma travada nas imagens aqui, mas... Então, ele nunca quis esse título. É, fica tranquilo. Tá bom. Precipitado. Só que ao mesmo tempo os seus opositores morriam de inveja porque percebiam os frutos que aconteciam de convenção ao catolicismo, sendo que mesmo assim ele não estava, digamos, pouco se ligando para a catequese, entendeu? Ele falou assim, gente, hoje não é catequese aqui, né? Aqui não é a tia da paróquia, entende? Então, só que mesmo assim os frutos aconteciam e se causavam um grande incômodo nos opositores, né? Então, como Jesus deixou claro no Evangelho, né? A ave se mede pelo fruto. Então, os frutos do Olavo falam por si só e é isso que a obra dele que agora começa os alunos mais próximos lá e tudo mais estão preparados para que não é substituí-lo. Também isso é interessante entender que o filósofo não é substituído, né? Ninguém vai ser um outro. Ele também não tinha, claramente, não tinha essa pretensão para formar um clã, sei lá, um grupo de pessoas fortes, com personalidades fortes para levar uma forma de pensar ao mundo. Isso ele conseguiu através do Koffer. Ele falou muito bem, Koffer é a alma e o espírito de aproximação da filosofia de Olavo. É interessante nesse aspecto específico da igreja, é onde se vê a maior ingratidão, né? Com certeza. Não tem como negar o fato de que a ressurreição do espírito católico brasileiro é obra do Olavo. Ponto. Isso não tem que ser discussão. isso aí a gente tem que partir desse ponto. Ah, é o Padre Paulo Ricardo. É, o Padre Paulo Ricardo pelo Olavo. Exato. É aluno dele. Não tem como negar isso. Eu acho legal, eu fui, aos poucos eu conheci pessoas assim como vocês, né? Que conheceram o Olavo pelo Padre Paulo, né? E a gente vê que o Olavo fez um papel duplo, né? No quesito igreja, né? E por um lado ele trouxe gente que tava de fora pra igreja e por outro lado ele pegou gente que tava de dentro e sacudiu uma perspectiva meio sei lá Católico. É, mano, eu tô naquela ali, né? E ele joga assim, ó, sacode você e tu vira católico de verdade. Uau! Aí, o que quer dizer? Ele pega a galera de duas direções diferentes, né? e joga pra uma experiência genuína de questionismo, né? Eu nunca cheguei a ser ateu mas eu cheguei quase lá. Eu era de família espírita, estudava muito esoterismo e tudo mais assim, ocultismo, tudo de das mais profundas lamas macabras aí, mas foi foi fundo, né? Nada tão podre quanto o que a gente aprende na faculdade de psicologia mas foi foi por aí, né? Então me afastei até da religião de base que eu tinha, né? Do espiritismo virei uma espécie de Nietzscheano esoterista neopagão heideggeriano uma maluquice tinha uma visão de mundo completamente torta, né? E sempre gostei de estudar religiões comparadas mas ao mesmo tempo odiava a igreja, né? Tudo relacionado a cristianismo e tal. E aí já indo fazer mestrado em ciência da religião fui fazer mestrado estudar budismo, né? Em Juiz de Fora esqueci de falar eu moro em Juiz de Fora aí a e aí teve uma festa, cara eu tava tendo umas um negócio de lavar jato, né? Eu tava com algumas decepções assim com a esquerda e tal, né? E aí teve uma festa lá na na universidade onde eu me formei na UF Federal Fluminense, né? E teve uma festa lá que se chamava Xereca Satanic Nossa Caramba É, cara Esse negócio foi tão brutal que apareceu até na coluna do Reinaldo Azevedo Acho que se você procurar assim A Universidade nos Tempos do PT Esse eu acho que era o título do artigo que era sobre essa festa E aí eu me lembro que chegou as fotos da festa pra mim E foi uma coisa grotesca Vocês se lembram na época da Jornada Mundial da Juventude que foi um pessoal lá protestar contra o Papa, né? E teve uma Você fala no Rio de Janeiro? Isso Você lembra, né? Que teve uma série de coisas Uma das coisas que aconteceu foi uma mulher que se masturbou com uma imagem de Nossa Senhora Essa mulher estava na festa Ela foi levar Ela foi pra lá pra fazer uma performance E ela fez uma performance grotesca Enfimou a bandeira do Brasil dentro da genitália Costurou Rangou Saiu tudo Uma coisa horrorosa Simularam um ritual satânico Eu achei aquilo tão grotesco que eu falei assim Cara, eu não sei o que eu sou mais não Mas de esquerda eu não sou mais Isso não dá, né? Cara, não dá Foi muito fumo E aí eu comecei a dar ouvidos a quem eu não dava antes E eventualmente cheguei lá nos vídeos do velho Eu assistia uns vídeos Eu não gostava dele ainda Mas eu vi os vídeos de 10 anos atrás e falava as coisas Vai acontecer e tal E eu falei Rapaz, vai estar acontecendo Eu meio que O que é isso? Parada é essa e tal E eu lá na minha perspectiva esquisita E eu comecei a consumir o que ele falou Mesmo sem gostar Eu consumia os vídeos Os vídeos Os artigos Tudo que eu podia Eu lembro que eu comprei o Jardim das Afrições Eu fiquei Cara, isso aqui é da pesada Isso é filosofia em altíssimo grau Isso é da pesada mesmo E eu enquanto fazia o mestrado em budismo Aí eu sei que teve um dia que ele começou a falar Nossa Senhora de Fátima lá Um vídeo antigo Nossa Senhora de Fátima falou o seguinte Ó É pra rezar o texto todo dia É ateu É macumbeiro É budista Mas reza o texto Ah, mas eu não tenho fé Pô, reze sem fé Aí eu falei Então tá Aí eu tinha um texto que eu tinha ganho num centro de macumba E eu comecei a rezar aquele texto Achei um panfletinho lá dos araus do evangelho que ensinava a rezar o texto Sei lá onde eu achei aquele panfleto Cara, sinceramente Até hoje eu fico pensando Cara, o que é aquele panfleto do araus do evangelho Como aquilo chegou na minha mão? Eu não tenho a menor ideia Aí eu comecei a rezar lá o texto Depois eu descobri que eu até fazia umas orações próprias dos araus Não tinha nada a ver com Era uma coisa do movimento dele E eu achava que era do texto Aí comecei a rezar Aquilo Me dá vontade à missa Aí eu comecei a ir à missa lá em Juiz de Fora e só falava de igreja só falava de igreja Falei Sabe Chegava a minha esposa que era minha namorada e falava Sabe aquele negócio que falavam da igreja então é mentira Não sei o que E o Alap vai desmistificando aquelas porras todas Ah, cinto de castidade tortura idade média não sei o que Cara, que loucura Aí que eu descobri que nem toda mentira tem fundo de verdade Às vezes é só mentira mesmo Deslavada E aí ela falou Cara, e agora? Nós vamos ser católicos? Eu falei Não sei Mas é bom saber Então tá Aí seguimos e fomos Virei católico E o resto foi tudo muito rápido Tipo Padre me chamar para dar formação seminário aula magna Tipo assim E tudo por causa da transformação muito rápida que o Alavo me fez passar Porque eu Por exemplo o que eu procurava na filosofia e encontrava de modo fragmentário O Alavo por exemplo me reapresentou um óbvio São Tomás de Aquino Aristóteles Platão Fora esses novos autores entre aspas Bernardo Lonergan Eric Feiglin Javier Zubiri Enfim René Girard Um monte de maravilhas que vão te dando uma compreensão fora a própria filosofia do Olavo de Carvalho e o fato de Olavo de Carvalho ser um filósofo não acadêmico de filosofia ou seja você ver um filósofo em ação isso tem um efeito e é um efeito que quem não conviveu não sabe o que é quem não conviveu sim eu também não convive pessoalmente mas digo assim conviver como a gente conviveu ou seja ver o sujeito em ação alguém que de repente só tem acesso depois a material escrito e tudo mais vai ver a genialidade das intuições e tudo mais mas é diferente porque a própria vida do filósofo ela é é transformadora ou seja você está vendo eu acho que foi o Bruno que falou que não tinha com quem você comparar isso com quem você vai comparar realmente não tem como você comparar são figuras como Olavo aparecem muito raramente na história filósofo mesmo é raro um treco desse que tem um efeito civilizacional desse tamanho e o mais impressionante é que a gente conhece os efeitos civilizacionais mais evidentes o desmonte da esquerda a 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 evidenciar o processo todo do foro de são paulo a corrupção da teologia da libertação a a todas essas coisas são efeitos secundários da obra do olavo isso é que é louco isso não era o grande objetivo dele isso é uma coisa que apareceu em um certo momento e ele foi lá e perseguiu esse objetivo enquanto ele fazia outras coisas então quer dizer o grande efeito da obra do olavo ainda vai ser visto você vê a gente já vê muita coisa nos alunos que tem começado a ter uma aparição pública né mas existem vários que estão em silêncio e tem aí às vezes um menininho de 19 anos que acabou de conhecer o cofre tá começando a aula hoje esse negócio nunca vai acabar então quer dizer quando de fato o cenário é mais obra do olavo que covid não exatamente não tem não tem como é que diz não vai ter letra grega né pra poder as variantes né realmente a obra do olavo somos nós então honrar a obra do olavo é ter uma vida decente né ter uma não é ah não quero fazer política quero ser deputado por caralho o olavo mesmo queria isso ele quer transformar a alma do brasileiro então quer dizer a gente a gente de fato assim olhar pra vida sabe direito e às vezes fazendo as mesmas coisas às vezes não vai fazer uma coisa totalmente diferente vou continuar minha vida aqui mas de modo digno encarando tudo na própria perspectiva intelectual e daqui a um tempo produzindo entregando ou seja isso aqui e botando coisa pra discutir uma conversa pô não podcast tá bom podia ser um podcast igual o do maconheiro falando merda mas não estamos aqui falando tentando conversar sobre coisas interessantes e às vezes pegando o gancho do tema cotidiano e tudo mais é isso ou seja é mudar o cenário tipo assim uma festa em que as pessoas só conversam abobrinha e a mesma festa em que as mesmas pessoas conversam sobre coisas interessantes pronto é resolver o problema se você fez as pessoas conversarem sobre outras coisas quer dizer eu tô pegando aqui os efeitos mais banais da coisa sabe o efeito propriamente da obra do Olavo essa transformação que ele tá operando esse pentecostes que a gente tá vendo na igreja todo mundo se convertendo e se convertendo pra caramba não é esse negócio de não é nem se convertendo virando padre e encontrando vocações leigas e religiosas ou não vivendo uma vida normal mas sendo um bom católico tentando ser um católico gente isso é um negócio impressionante a gente a gente tá falando de um processo que as pessoas falam ah não o Brasil é um país católico que tá perdendo espaço pro protestantismo não sei o que eu falei é só que tem um cara aí ele fez um barulhinho aí assim vai demorar um pouco pra você começar a ver isso na estatística porque as vezes o processo é uma conversão interna pra você ver vocês já eram católicos e aí só que agora vocês são católicos pra caralho aí você tem eu aqui que não era me converti né o David era ateu quer dizer esses são coisas que aí tá bom a gente vai ter família eu já tenho três filhos então quer dizer a gente vai vendo com o tempo o cenário vai se modificar e por o que muita gente esse desconservador não entende é que acha que é a ideia é o problema é a ideia que você defende mas não é só isso a questão é a a consciência que você tem do que você defende às vezes você pode estar defendendo a mesma coisa mas agora você tem plena consciência do que você está defendendo ninguém derruba um cara assim exato e o Olavo ele falava muito da unidade da consciência isso aí foi uma coisa a obra dele é isso isso que eu ia comentar a própria definição de filosofia pro Olavo é a busca da unidade do conhecimento da unidade da consciência e vice-versa o que ele estava tentando fazer e também outra coisa que ele deixou claro muitas vezes que ele era alguém que despertava os outros para a inteligência um dos grandes objetivos dele era criar uma elite intelectual e que eu acho que ele conseguiu essa elite não precisa estar visível não é esse o fato por enquanto não precisa estar no ministério exatamente não é isso inclusive até ele desculpa desculpa atrapalhar só uma vocês estão vendo o Tássio agora? sim não só pra beleza pode continuar desculpa cortar só pra ter certeza que está tudo certo até perdi o que eu estava falando aí cara desculpa o Lucas me quebrou as pernas que não necessariamente né exatamente inclusive quando o Bolsonaro foi eleito ele mesmo falou quando estava fazendo campanha por Bolsonaro olha vocês estão sendo precipitados ele foi muito claro em relação a isso vocês estão sendo precipitados vocês estão querendo colocar uma cereja em cima de um bolo mas a gente não tem bolo né ou seja e durante o mandato do Bolsonaro também ele deu muito esporro no pessoal falando assim cara quantos quantos quantas eleições do EDCE vocês já venceram quantas universidades vocês já tomaram melhor quando ele falou estudantil exatamente quantos quantos jornais sabe chefe de redação vocês colocaram lá dentro nenhum nenhum o poder não está ali na presidência da república e ele foi muito claro em relação a isso mas ele criou uma elite intelectual e vai continuar criando como o o disse tem um cara de 19 anos que está assistindo a primeira aula do COF hoje e o Silvio Grimaldo inclusive já deixou claro que o COF vai continuar então aquilo lá não vai sair do ar vai estar lá imagina a audiência vai aumentar ele até porque cada vez mais ele se prova certo esse negócio do Bolsonaro quando ele falou nossa será sabe quando você não quer acreditar eu quero que ele seja certo e aí eu falei não não é possível acho que ele está ficando velho tadinho a gente não pode nem vencer uma vez eu queria muito acreditar que ia funcionar eu queria demais a gente viu o resultado é um esporte muito perigoso porque é uma coisa que ele pratica com muita frequência é sempre triste inclusive porque ele fala um negócio nossa não acredito que ele está falando isso ele está certo é porque a realidade é triste é exatamente é tão despreendido o que ele pensa ele vê tão na frente a primeira reação não nada a ver pode ser que é verdade é um processo até você concordar com ele sim eu queria ter visto o debate do Morão eu queria ter visto o debate de Morão com o Olavo uma vez o Morão falou que o Olavo sabe de nada né então assim quem é você Olavo imagina o Olavo fazendo um debate com o Morão o Morão é o melhor exemplo disso aqui foi um livro que eu conheci por causa do Olavo comprei esse livro aqui que é The Organization Man não sei se vocês se lembram de quando ele fala das ondas do tipo de homem predominante na sociedade americana no princípio que você tinha o homem tradicional que era aquele grande chefe de família geralmente representante religioso e tudo mais depois veio o self-made man que é o ideal do empreendedorismo americano e por fim veio o organization man que é o homem institucional aquele homem lá cumpridor de regras aquele cara que faz né que é fluido que é o que importa é a frase do Morão ordem judicial não se discute cumpre-se é isso entendeu eu quero dizer é até uma ofensa botar esses dois caras pra debater cara porque assim eu fico eu fico de cara assim do tamanho da 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 soberba que impera na mente dos brasileiros sabe porque pra mim a falta de reconhecimento da da grandiosidade do Olavo pra mim é puramente inveja do cunho de inveja de inveja mesmo né talvez você vai pensar ah não mas acho que não mas é porque ainda mais no meio político nem talvez o presidente teve com ele lá nos Estados Unidos reconheceu conheceu ele pessoalmente e agradeceu pelo trabalho aí no dia que Bolsonaro realmente ganha as eleições ele parece dando a primeira entrevista ao lado do livro do não é isso que não é o outro que tá caro pra caramba como que eu não o mínimo isso o mínimo isso tá muito caro vou vender que a gente ganha dinheiro você viu o preço lá e aí tá acho que tá 900 reais parece que? que isso? não pode pesquisar agora na Amazon tô jogando na Amazon que isso? que isso? vamos lá pesquisa o Felipe Moura tá ganhando ainda? só 389 esse ia ficar rico pra sempre nas costas tem aqui viu? tem aqui no mercado por 10 mil sem zoeira tá aqui gente que porra é essa cara? mas o Submarino tá 108 400 reais na Amazon que isso? o que isso? o Instante Virtual 470 tá fora do normal isso 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 aconteceu depois logo depois da morte ele tá em promoção na Submarino por 85 promoção promoção gente eu no mercado livre 10 mil 49,90 é isso que eu tava falando ou e eu tenho ele capa dura aqui nossa eu acabei de ver esse seu capa dura que eu te dei na aula edição especial eu acho que eu vou eu acho que eu vou ficar rica Fernanda eu vou ficar 300 eu tava lendo rapidamente parece que esgotou não tem não tem mais não produziram tanto provavelmente deve estar pensando no plano B de produção mas você vê que a morte mais viva que nós temos atual na Amazon pelo amor de Deus a morte mais viva é do Olavo porque ele morreu e tudo superfaturou e passou a inflação passou a inflação e toda a inflação caraca mano que loucura ele só faz mais caro do que o meu carro imagina você não vai se guardar na sua casa hoje eu tenho ele aqui eu vou guardar ele com todo carinho imagina começar a limpar ele agora deixar ele bem encapar deixar ele bem pode fazer o seguinte a gente vende ele agora e depois quando a Record lançar a nova edição eu te compro cara é surreal porque de fato quando você vê na época do Bolsonaro porra dava aquele pessoal assim né falando como se olha aí a obra do Olavo Olavo conseguiu o que queria falei cara vocês pensam pelo que pelo intestino grosso cara o homem tem contribuições originais no campo da antropologia filosófica gnosiologia filosofia da ciência metafísica vamos lá isso aqui eu falei sem nem pensar foi só o que veio do conhecimento é eu falei nosiologia mas já entra é verdade já entra porra a própria compreensões originais no campo da metafísica mesmo com aquela filosofia da linguagem que eu teria dos discursos tem a filosofia da linguagem perfeito perfeito tem muita teoria original do milagre análises originais sobre autores clássicos por exemplo análise que ele faz do Kant quer dizer tem coisa ali cara que é por exemplo porque o Mário Ferreira ele era apesar de ser meio bagunçado era mais sistemático ele resolveu vou dar um curso sobre isso vou dar um curso sobre aquilo se a gente pegar a obra do Olavo espalhada em cofre cursos avulso e tentar fazer a mesma coisa vai sair um treco quase do tamanho do Mário Ferreira então já estão planejando parece 50 volumes o cofre só do cofre ainda vai estar desorganizado mas eu não sei qual é o tamanho dos volumes também assim se a gente pegar o cofre e pegar as transcrições vai sair uma coisa assim mas o que eu digo é se fizer um trabalho sistemático tipo assim eu vou olhar para o cofre em termos de eixos de conhecimento então eu vou extrair do cofre tudo no campo da filosofia da linguagem por exemplo isso vai sair dali obras inteirinhas sobre isso com certeza sim isso é que é impressionante imagina depois as obras comentando entendeu depois tipo como que isso vai se desenvolver cara nossa tem muita coisa se eu fosse um aluno de filosofia agora eu parava escolhia um tema desse e anulava fazia qualquer obra de conclusão de curso de qualquer graduação pós-graduação doutorado qualquer coisa disso aí nas universidades brasileiras não ia você não ia passar né se você tivesse é muito questão de tempo porque já tem muita gente entrando na universidade já já está voltando graças a Deus né isso eu acho que é um efeito secundário que ele ele era bastante combativo né com relação à universidade mas assim passado esse momento inicial muita gente está voltando o pessoal simplesmente entendeu cara deixa eu ser meio fleumático aqui vou ficar quietinho vou dar meu mestrado fazer meu doutorado aí eu vou passo no concurso fico aqui desde passar o estágio provatório e faço o que eu quero cara simples assim sabe fora tem gente que está entrando no bondo do Olavo se convertendo já sendo professor universitário eu tenho uma professora que foi professora minha de psicologia que agora é a Alvete se converteu e está lá com uma cátedra em universidade federal na mão dela para fazer o que é eu quero dizer isso vai acontecer fatalmente daqui a um tempo as pessoas vão começar a ter programas de pós-graduação estricosenso latocenso para você discutir a obra do Olavo de Carvalho discutir outras coisas com mais liberdade vai acontecer e não há ninguém que possa parar isso não tem como vocês lembram quando morreu o Roger escuto em janeiro de 2020 é por aí acho que então sim com todo respeito quem é Roger perto do Olavo não tem comparação cara não tem comparação exatamente cara o pessoal não entendeu isso não tem comparação não tem olha acho que na atualidade talvez o único filósofo que poderia chegar aos pés do Olavo é o Nicholas Hesher o Nicholas Hesher é um americano que foi que orientou Alexander Pruss que é um monstro também mas acho que é o único assim porque aos pés do Olavo não tem ninguém cara não tem ninguém o Roger Scruton não assim o Roger Scruton é como dizia um professor meu é o mosquito no cocô do cavalo do bandido perto do Olavo tipo eu não estou eu não estou menosprezando o Roger Scruton não você tem um senso comparando exatamente 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 no meio protestante assim ventila bastante ele o Jordan também mas assim são pessoas claro com seus feitos mas o Olavo é uma outra camada não falta senso de proporção com essas comparações exatamente exatamente e outra eu queria comentar também outras duas características primeiro tentar resgatar um pouco o sentimento de ingratidão que o Hugo falou dos próprios católicos que vão lá pegam sei lá Olavo falando do Papa etc olha nos últimos dois anos da vida dele esses últimos dois anos dois anos e meio você pode pesquisar no Facebook que raramente ele se referiu ao Papa raramente raramente e quando ele se referiu ele não se referiu da maneira que ele se referia anterior com Bergoglio com não sei o que etc então teve isso e agora conversando com pessoas que são próximas do do Olavo que conviveram com ele etc todos eles testemunharam para mim que nesses últimos anos da vida dele ele teve uma ascensão nas camadas não nas camadas de personalidade nas camadas espirituais nas moradas interiores ele teve uma ascensão assim absurda foi um caminho muito grande de ascensão que ele percorreu nessas últimas faz convivendo com uma doença e ele estava doente há muito tempo já sentia dores horríveis etc eu nunca vi ele reclamar nada publicamente nunca nada disso assim as pessoas também fazem uma aula sem calça então exatamente exatamente então isso é uma coisa é um detalhe que em alguma biografia futura tem que sair entende ou seja alguém vai ter que contar um pouco dessa história da vida do Olavo mesmo desde o seu envolvimento com as taricas islâmicas lá de trás etc todo esse processo de busca pela verdade que vai culminar triunfando na morte recebendo todos os sacramentos inclusive eu vi o Flávio Morgensen postou um artigo dele recentemente eu fui ler esse artigo eu não conhecia as garras da esfinge que ele fala sobre o islamismo esse artigo é aquilo nossa senhora muito bom quem lê esse artigo fica assim da onde que nego tira que o Olavo é um defensor do perenialismo exatamente nenhuma pessoa que foi capaz de fazer uma crítica de fato ao perenialismo só o Olavo fez isso a maioria das pessoas faz só aquilo ali não isso aí é herético isso aí é contra a igreja tá bom mas a única pessoa que foi aquela porra analisou aquela obra encontrou esses caras não é que tá errado aqui aqui é treta ele fez isso de sacanagem esse cara tá tentando te enganar nesse ponto aqui nesse ponto aqui papapá não teve ninguém que fez uma crítica nesse nível como o Olavo de Carvalho fez e conectou a obra escrita com a ação histórica ou seja não é pegar isso que tá escrito aqui é contra o que é não, não, não ele tá agindo por trás ele tá fazendo isso aquilo aquilo não teve ninguém que fez isso e boa parte da virulência contra o Olavo de Carvalho partiu de gente das caricas isso é uma coisa que o pessoal fala pouco exatamente difamação etc com certeza as pessoas são muito bravas o pessoal comunista os ataques índios comunistas em relação a ele não tem não chegava um dedinho da virulência dos ataques da turma da tarifa e porque ele não tava preocupado só em era difamação total mesmo e olha ele já falou numa aula do COF não sei se vocês se lembram disso 300 e sei lá o que uma aula dessas que eu tava assistindo ele falou contou um pouco da época que ele saiu da da tarica do show da tarica lá do show e falou cara foi um assédio judicial tão grande que assim ele ganhou os processos mas faliu ele ficou absolutamente pobre porque eles não estavam preocupados em ganhar ou perder processo eles queriam falir o Olavo pelo assédio judicial ele falou de dois advogados deles morreu morreram inexplicávelmente durante o processo dois advogados assim o tipo de coisa que perseguiam o Olavo as pessoas não tem ideia do que que é aquilo a monstruosidade que era por exemplo a turma lá do aqui no Brasil foram eles que se aproximaram da Heloísa lembra disso quando a Heloísa lançou aquela carta lá a Heloísa é uma pessoa desequilibrada é uma maluca três meses antes daquilo ela estava no Facebook dizendo que queria ser igual ao Olavo quando crescesse aí dali a pouco apareceu lá os veadasco se aproximaram e fizeram aquilo ali essas pessoas não tem escrúpulos não tem limites essas discussõezinhas que a gente vê distoé não sei o que não tem comparação com o que esses caras fazem sem dúvidas eu acho que Olavo é uma das pessoas que mais sofreu ameaça de morte eu já ouvi falar são diversas são diversas de todos os cantos se ele não tivesse nos Estados Unidos não tivesse morado lá dificilmente ele estaria vivo dificilmente conseguiria produzir a metade das coisas que ele produziu aliás sem certeza absurda que não eu vou te dizer uma coisa isso piorou imensamente na vida dele depois da eleição do Bolsonaro e quem me confirma isso é o David Carvalho o David Carvalho mora aqui em Curitiba e aí uma vez eu estava na casa dele uma vez eu estava lá na casa dele etc e aí ele conversando com o pessoal e tal e aí ele falou o seguinte a pior coisa que aconteceu para o meu pai foi o Bolsonaro ter sido eleito a vida deles virou um inferno virou um inferno da Roxane e do Olavo inclusive suspeitam que a doença dele começou a deteriorar por causa desses episódios que aconteceu sim e isso também fez com que ele não pudesse mais receber tanta gente na casa dele que aliás é um ponto muito interessante de ser comentado aqui a generosidade do Olavo de Carvalho está falando um homem aqui com uma generosidade um coração que você não vai encontrar nem perto inclusive dentro da igreja ou seja as histórias que você ouve do Olavo vou citar algumas aqui desse coração generoso são absurdas uma delas é no artigo da Gazeta do Povo do Carlos Ramalhete o Carlos Ramalhete contando lá o Carlos Ramalhete conheceu o Olavo e não é ele não é muito fã do Olavo mas ele conheceu o Olavo lá no Rio de Janeiro se eu não me engano num curso presencial e virou amigo dele lá conversaram um pouquinho e tal e foi por isso cada vez o pessoal canta aí o Olavo pediu pro Ramalhete incluir ele numa lista de e-mails que se discutia catolicismo há muito tempo e aí o Ramalhete incluiu o Olavo lá e dizendo o seguinte olha mas não vem aqui dar xingar etc não pode fazer nada isso seja respeitoso sabe e o Olavo concordou e de fato cumpriu mas aí ele começou uma correspondência com o Ramalhete e conversar aí acho que em 2014 não lembro a data certa o Ramalhete sofreu aquele acidente de moto não sei se vocês sabem ou não ele sofreu um acidente de moto teve queimaduras fortíssimas no corpo teve que amputar as duas pernas a mulher a mulher dele largou ele nessa época então foi assim o cara tava na fossa na alfrague o cara tava na fossa ele tá com uma cara de maluco não tá sim cara eu não reconheci não ele tá barbudo eu fui olhar o instagram eu falei cara que esse cara eu falei caraca eu sou Ramalhete eu não tava reconhecendo ele andava com uma boinazinha assim agora ele tá com uma barba assim tomou o barbão mó cara de doido assim tá parecendo o Gandalf exatamente ele teve que vender tudo vendeu o computador dele o Opala que ele tinha as motos etc pra poder pagar os tratamentos lá tava sozinho a mulher o cara tava na fossa e aí ele lá na fossa nessa altura não tinha mais o instrumento de trabalho dele que era o computador e dois alunos do Olavo que ele não comenta no artigo começaram a brigar com ele lá fecharam o pau né assim fecharam o pau com ele lá por causa não sei do que acho que foi um comentário que ele fez do Olavo lá ele falava uma meadinha do Olavo ele falava é falava falava e aí ele tava lá um dia na casa dele lá e quem liga pra ele é o Olavo de Carvalho e o Olavo liga pra ele e diz olha fiquei sabendo aí o que que tá acontecendo não sei o que se precisar de alguma coisa e tudo mais pode contar com comigo dando o apoio e aí passou um tempo um aluno do Olavo liga pra ele e diz olha o professor quer te dar uma coisa o que você mais precisa e aí ele disse eu preciso de um computador pra trabalhar que é o que eu preciso aqui e o Olavo foi lá e deu então é do Olavo só que com uma condição você não pode falar pra ninguém então o Olavo tava dando esse presente presenteando ele ali naquele momento tentando resgatá-lo da fossa e dois alunos dele fechando o palco com o Ramalhete lá né ao mesmo tempo então esse é um exemplo o Ramalhete contou isso agora foi isso? contou isso conto agora na Gazeta do Povo na Ocasião da Morte olha isso aconteceu uma coisa parecida com o Sidney Silveira você lembra? é com o Sidney Silveira foi a mesma coisa exatamente o Sidney Silveira foi ainda assim o Sidney mesmo tava fechando o pau com o Olavo ele tava lá com uma não sei porquê eles tavam debatendo assim tinha uma questão que envolveu o Nuguê no meio mas assim isso o pau quebrou mesmo entre os dois eles falaram coisas horríveis mas quando o Sidney teve um problema o Olavo não pensou ele ofereceu o Olavo em pau isso é o Olavo cara esse é o Olavo de Carvalho esse aí exatamente tem um coração generoso quando o filho do Lula faleceu quando o Lula tava na prisão ele escreveu ali mensagens extremamente consoladoras pra todos os alunos dele o que eles deveriam fazer em relação ao Lula então completamente diferente da reação da esquerda óbvio mas isso nem precisa ser comentado e outros vários outros episódios assim da vida dele de receber todo mundo que é na casa dele de literalmente ele dar a roupa do corpo dele pras pessoas lá a Roxane fez isso com uma pessoa que estava lá ela deu um casaco porque ela não podia ela ia pra Nova York e tava muito frio e não tinha casaco ir pra Washington sei lá onde e tava lá em Richmond e aí a Roxane tá mas com que casaco você vai lá amanhã ela disse não esse aqui que eu tô mesmo era um casaquinho pequeno lá em Washington tava queimando a pele lá de frio e aí a Roxane disse não peraí foi lá no quarto pegou um casaco dela e deu pra menina assim sabe mas olha a gente não vai voltar porque não mas eu tô te dando tô te dando então eles eram assim entende tem uma outra que é muito engraçada é a última eu prometo essa que ele contou foi o Rodrigo Gurgel que o Olavo contou pra ele que o Olavo tava lá na casa dele e de repente chega um cara lá com um carro assim gigantesco assim bem forte e tal quer comprar carne aí o Olavo o Olavo achou estranho o cara vendendo carne e tal e disse sim sim compro compro segundo ele contando pro Rodrigo o Rodrigo o que eu ia falar o cara de 2 metros de altura não tinha o que falar e aí o cara foi lá abriu o porta-mala do carro e o porta-mala do carro tava cheio de carne pedaço de carne congelada que coisa estranha o porta-mala do carro e aí o cara começou a contar a história dele pro Olavo e o Olavo ficou comovido com a história do carro e sabe o que ele fez? foi lá e disse vamos fazer o seguinte então eu vou comprar todo esse porta-mala e comprou todo o porta-mala de carne aí a Roxane veio lá e disse assim mas Olavo não tem nem onde colocar essa carne o que a gente vai fazer com isso e aí ele disse assim vamos comprar um freezer e aí eles foram atrás duas horas duas horas depois conseguiram um freezer lá e colocaram toda a carne passou uma semana voltou o cara lá voltou o cara e disse quem aí quer comprar carne? o que você tem aí? abriu o porta-mala lá cheio de carne o que o Olavo fez? eu vou comprar tudo também comprou toda a carne do cara do novo e outro freezer e a Roxane lotou o freezer eu sei que o episódio aconteceu tantas vezes porque o Olavo estava com um coração generoso ajudando aquela pessoa porque ele se comoveu com a história que a Roxane teve que intervir então a Roxane foi lá e conversou com o cara disse olha eu sei que você ganhou um cliente aqui mas semana que vem não dá uma aliviada aí não aparece aí porque não tem mais o que fazer então esse esse é o Olavo de caralho essa é a pessoa do Olavo que recebia todo mundo e tinha esse coração generoso assim é absurdamente generoso imagina quantas dessas histórias não vão se acumular com o tempo agora nossa agora que as pessoas vão se contar né pô aquele negócio do Ítalo quando o Ítalo foi pra lá o Olavo tava meio fudido de dinheiro e tal só que ele não sabia ninguém falou nada pra ele o Ítalo só foi descobrir depois que eles estavam ruins de grana depois eles receberam ele a Roxane fez uma torta de camarão pra receber eles fizeram a questão de receber cara eles fizeram um artigo de luxo ali pra mim eles não tinham condição daquilo ali sabe pra fazer questão sabe de receber bem de dar toda atenção sabe é um negócio impressionante cara não tem é impressionante o João Dias Teófilo que também relata quando foi ia quando foi a gravar a parte do filme né ele chegava chegava um horário muito contramão na rodoviária madrugada e tal e Olavo ele fazia ele podia mandar muito bem alguém buscá-lo lá né ele fazia questão ele chegando de ônibus ele via lá um veinho em pé de madrugada todo encapuzado com cigarrinho na mão esperando aí ele aí ele pensava assim parece meu avô ele relata isso que Olavo transmitia isso para as pessoas um sentimento de pai de avô de irmão então ele não ele além de conceber as pessoas de uma forma ajudar a conceber de uma forma intelectual ele também afetivamente marcava as pessoas é interessante que é o homem que atinge as dimensões todas né aquele apenas intelectual sem tocar a ferida e também um samaritano ele é o bom é legal assim ver também como que o Olavo ele se tornou também uma cultura uma cultura pop uma cultura popular ele entrou assim né tanto que tem muitas pessoas o sumo aristotélico né cara é exato exatamente né então algumas frases deles né alguns jargões e também até as ideias dele mesmo né por exemplo tem muitas pessoas que eu conheço muitas pessoas hoje que conhecem né o trabalho do Olavo mas que não conheciam e como que eu apresentei o trabalho do Olavo fazendo a pessoa descobrir que ela já conhecia o trabalho dele sem saber que era dele né e tem muito isso então sabe aquela sabe fulano de tal que fala das 12 camadas e tal então né é do Olavo aí sabe o jornalista não sei da onde que fala sobre uma tal aí de paralaxe cognitiva sabe essa ideia então é do Olavo e não só isso né mas várias outras coisas assim que as pessoas já já tipo já tava na cultura ali as pessoas já já tinham conhecimento sem saber de onde veio né quem era o autor assim né então tem muita gente que eu apresentei dessa forma né ou até figuras aí hoje que que são referências né referências aí no seja na no meio na direita no meio conservador na igreja a gente falou do padre Paulo Ricardo né então grandes figuras a gente fala aí do Ítalo Marcille da vida a gente fala do Ícaro é tantas e tantas pessoas que são alunos dele também né o que já foi aluno dele né e que traz muito essa a a bagagem do Olavo também né então isso é bem legal assim ver a forma que ele conseguiu entrar na cultura ele tá tão na cultura que ele tá até tendo manifestações espíritas do Olavo agora né primeiro no DCE as pessoas ouviram tá com o terror no DCE e você viu a última lá o neto do Silvio Santos no Big Brother que não sabia nem que o Olavo morreu escutou a voz do Olavo dizendo uma coisa que era muito própria do Olavo falar que era uma piadinha com o sobrenome dele que é A do Anel né a velha de A do Anel é a piada do jeito dele né cara é a cara do Olavo falar isso aham eu pensei que era meme isso aí cara é verdade isso é real velho essas coisas estão acontecendo eu cheguei a imaginar que o Olavo era tipo assim o Olavo chegou pô foi bem recebido lá do céu pô pode chegar aí imagina ele falando aqui assim mestre me dá um menzinho deixa eu zoar uma galerinha ali hora é isso aí ele falou bastante de morte ultimamente né interessante nas últimas aulas ele fala vamos chegar no paraíso e Jesus quer olhar Jesus e o Senhor olhar pra ele e falar assim entra é eu penso que não tem ninguém olhando essa foi uma ideia melhor entre rápido que não tem ninguém olhando imagina né muito bom cara e outra coisa legal né do Olavo é sair um pouco desse aspecto da filosofia e da pessoa e olhar o Olavo escritor eu acho que tipo em uma época em que o Brasil vivia uma escrita assim quando não era panfletária cheia de camadas as pessoas não revelavam aquilo que elas viam não revelavam quem elas eram escrevendo e o Olavo não cara Olavo é um cara assim se você pega um livro dele ele tá realmente descrevendo o que ele tá vendo então se se Santo Agostinho é o cara que na história consegue tem a façanha de escrever um coração que é um coração escrito a obra de Santo Agostinho ou uma autoconsciência escrita uma consciência escrita o Olavo é o cara que tem a façanha de conseguir escrever o que uma consciência vê tudo que ele via ele conseguia escrever cara isso não tem de forma absurdamente clara ele consegue falar de coisas extremamente complexas de forma muito simples fora de série né fora de série o Pedro Sete tava levantando essa bola esses dias que é o elemento o elemento escritor no Olavo de Carvalho que às vezes acaba passando um pouco despercebido também despercebido exatamente exatamente é tão bom que a gente não presta atenção na escrita mas também é muito relevante né é relevante demais tudo isso que ele falava pra ensinar as pessoas a escrever né faça assim assim cara deve funcionar porque olha como é que é ele ele escrevia muito bem sabe realmente é uma coisa poucas vezes eu ouvi alguém e não era só uma questão de estilística era a linguagem no ponto certo pra descrever exatamente a realidade percebida por ele com o impacto necessário e que condiz com a natureza daquela verdade ele não vai florear uma coisa que é de apreensão simples e não vai simplificar uma coisa que precisa de chamada de atenção ou seja a estilística no Olavo acompanha a semântica é uma coisa impressionante é impressionante é impressionante mesmo eu gosto sempre desse tal exemplo dessa clareza e dessa descrição do que ele enxerga na própria escrita num tweet dele é um tweet dele que foi o famoso tweet da Terra Plana que um monte de gente um monte de alfabeto funcional começou a chamar ele de Terra Planista e etc virou aí panfleto virou manchete nos jornais e tudo mais o Terra Planista e tal o que ele escreveu lá se você for lá e pegar você vai ver o estilo literário o escritor Lavo de Carvalho no seu ápice o que ele escreveu nesse tweet ele escreveu o seguinte olha eu vi os experimentos daquelas pessoas que defendem a Terra Plana da planicidade das águas e eu não encontrei nada até agora que os refute ou seja ele estava descrevendo plenamente uma situação da sua consciência diante de algo que ele estava vendo uma clareza perfeita perfeita ele não está afirmando disso aí você não consegue concluir nem um pouco que ele é um Terra Planista nem nada do tipo é uma coisa que qualquer pessoa que nunca tentou provar a felicidade da Terra deveria falar exato qualquer pessoa quem de nós aqui já fez algum experimento comprovando a felicidade da Terra não então quando você está vendo os caras fazendo isso o que você deveria falar quando você vê aquilo é exatamente aquilo que o Lavo falou ele só está descrevendo o que ele essa realidade esse é o estado que realmente naquele momento tinha para oferecer de fato exatamente exatamente e dizer que ele era Terra Planista porque declarou isso a gente teria que dizer que ele ao mesmo tempo era criacionista anti-evolução e evolucionista anti-criacionista porque ele falava olha, quando eu leio os argumentos evolucionistas eu acho que não dá para contrariar e quando eu leio os argumentos do design inteligente eu também acho que não dá para contrariar eu não sei basicamente realmente com essas explicações parece muito lógico então quer dizer e isso era uma faceta exatamente e isso era uma faceta da personalidade dele uma coisa que dizem é que quando você for lá quando você fosse lá na casa do Lavo você for quando você fosse lá na casa do Lavo na Virgínia você não poderia fazer não interessa como você ia se comportar lá se ia ficar com as pernas para o alto não sei o que isso não importava em nada para ele o que importava realmente para ele é se você fosse você mesmo ou não se ele conseguisse identificar alguma característica de fingimento você ia sair chutado ele ia descer os cachorros para o senhor de você e outra coisa claro que não era para falar da saúde dele ele não suportava que você pare de fumar vai cuidar da sua saúde não sei o que mas vamos combinar se o cara chegar na casa do Lavo e falar assim pô você está fumando o cara tem que ser muito tem que ser muito burro cara aliás eu achei que era bonito eu não sabia da conversão do poeta teu né é pois é até eu ver o vídeo eu não sabia é porque a gente falou o negócio de saúde e ele tinha falado que o Olavo ia morrer de efizema sei lá câncer no pulmão sei lá e aí só que aí recentemente né na voz de Olavo foi ele lá mudou o nome não é mais poeta teu né poeta Antônio sei o que fez de lá uma declaração falei cara que coisa impressionante né cara impressionante cara impressionante essa parte do tabagismo é bem interessante ele falava assim quando ele trabalhou um pouco ali com a esquerda muito lá atrás a minha diferença pra aquele babaca lá secretário do partido comunista que ele fumava 30 cigarros e eu fumava 60 nem mais cigarros ele fumava nem pra isso nem pra isso ele era bom mas ele ele desperta cara o lado ele desperta o interesse pra buscar conhecimento pra tudo então essa parte do tabagismo por detrás ele tentava desconstruir realmente esse posicionamento farmacêutico que tava vindo sendo ostensivo controle comportamental na Europa as campanhas anti-tabagista 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 então ele ele percebe que o cigarro a relação dele com o tabaco simplesmente era uma escolha pessoal e de liberdade ali que não se deixava se moldar pela uma fiscalização de estado sobre ele de um quem tem que saber o que é bom pra minha saúde sou eu por aí mais ou menos né então ele conseguiu colocar ele deve dar o exemplo da França ele falava poxa olha a França país que praticamente mais escuma no mundo a média do francês de vida 87 88 anos e a média do brasileiro chegou ainda nos 80 e você falava as aulas bem lá atrás então tá escutando ou quer a festa eu tô ouvindo escutando escutando a parte do do tabaco Caiguara Fernandes tem até um texto bacana que fala sobre isso que o tabaco dos homens fortes ele fala a escolha de do Olavo fazer isso permanecer isso e também levar as pessoas talvez até buscar um conhecimento né sobre aquela prática fazia dele não apenas um dependente daquele daquele cigarro mas assim um contraponto da sociedade contra o comportamento social controle social que vinha sendo ostensivo de Europa para o Brasil e hoje a gente percebe né praticamente você não pode fazer nada não pode só o cigarro né entrar no ônibus cigarro principalmente né se você estender o cigarro eu por exemplo fumo mas a cada dia que passa eu acho que vou fazer um canil vou fazer um canil com o meu cachorro porque não tem mais aonde ser fumado então assim é por quê você está afligindo a regra você está quebrando ali os modos sanitários então parece global tudo isso que ele já lutou atrás é o que está acontecendo hoje ele dizia uma coisa muito interessante sobre esse aspecto do do antitabagismo e tudo mais ele como foi um sujeito que viveu várias gerações assim ele pôde acompanhar a modificação do pensamento político e como que essas ideias mudam de lado com uma facilidade imensa ele estava citando por exemplo que no período do Paulo Maluf que de certa maneira representava que seria uma direita ali né esse tipo de coisa antitabagismo tem que usar cinto de segurança não sei o que tudo isso era associado à direita e a esquerda era contra todas essas coisas escola né tem aqueles livros contra escola não sei o que tudo isso era pauta da esquerda né e a direita que era associada ao homocismo a a no fuma os cintos de segurança bota o filho na escola não sei o que e de repente chegou hoje a esquerda assumiu aquele discurso todos com a maior naturalidade e a direita virou uma espécie de discurso antistablas é uma coisa você vê como não dá nem pra sequer se apegar a esse tipo de de estereótipo vetorial na política né e ele revelava ele dizia olha era isso era que todo mundo fumava era os comunistas da redação não sei o que e tal e o direitista esse negócio do palavrão né aquele que ele falava antigamente e agora era a esquerda que falava ai meu Deus ele fala palavrão eu falei porra essa esquerda limpinha né é esse moço é uma merda né o camarada é é é pô manda pro paredão mata faz justiçamento defende genocídio mas sem palavrão é igual o big brother parece que não pode xingar o neguinho tá lá dentro lá tendo relação com o outro tudo mais ao vivo o bicho pegando mas não pode xingar isso me lembra isso me lembra me lembra muito a cena do do Bastardos Inglórios né a primeira cena que o que o o nazista chega lá na casa e acho que é uma das primeiras cenas não me recordo que altura do filme tá né mas é uma das primeiras eu acho ele chega na casa e ele com o uniforme com o traje aquele símbolo representando toda a opressão do regime né nazista tudo ele pede um copo de leite é tudo paramentado ele pede um copo de leite e é extremamente gentil com aquelas aquelas pessoas e elas estão escondendo judeus no porão pô é exatamente isso cara eu tô fuzilando vocês aqui tô no paradão mas mas tô sendo educado exatamente 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 tá chimbo contigo eu vou matar todo mundo aqui embaixo mas tô sendo super educado esse é o retrato da política atual é isso mesmo o Olavo xingar o ministro é o pecado mortal mas os ministros lá apertarem a mão do sujeito que por trás ali pode ter orquestrado um crime horroroso não não tá tudo bem isso quer dizer isso é surreal né eu comentei na live sobre o negócio do Mauro Iazzi né que tá todo mundo falando aí né o rapaz do podcast né mas você lembra do Mauro Iazzi né que era professor de história da UFRJ que citou aquele poema do Bertolt Brett lá falando que o conservador o diálogo conservador tem que ser boa um bom um bom julgamento uma uma boa bala e depois de um bom paredom uma boa cova e ok o pessoal batendo palma pra isso assim tá beleza né se ele falou em torno de poesia tá ótimo né o que o que o que é realmente um absurdo é chamar os outros de feira da boca né isso é é é bom eu acho que uma forma de encerrar esse podcast né é falando sobre qual que é qual que qual que era né a esperança do Olavo de Carvalho pros seus alunos né e tem um texto famoso dele né no facebook que ele postou em 2014 e ele fala assim minha esperança minha esperança é que os meus alunos com o tempo consolidem um genuíno estilo brasileiro de alta cultura inseparavelmente popular e erudito engraçado até o ponto de matar de rir com clarões de lucidez escandalosa que parecem loucura à primeira vista sem folclorismos viados profundamente cristão sob uma aparência enganosamente obscena aristóteles no programa do alborguete cogito ergo musum isso há de acontecer se Deus quiser maravilhoso né maravilhoso muito bom muito bom manda pra mim depois essa é genial né maravilhoso e resume muito o que ele é né o que ele foi e o legado que ele deixa pra gente também né muito bem você lembra daquela vez no Rasta que o Rasta foi lá na casa dele isso virou meme pra sempre o Rasta foi lá aí virou pra ele e falou filmou assim rapidinho falou Olavo que que fala aqui pra mim o que que o senhor veio fazer aí você vai responder assim eu vim foder com a porra toda é um meme mesmo muito bom muito bom mas é isso gente muito obrigado aí pela participação de vocês aqui pra nós já vai dar 11 horas da noite aí né então muito obrigado mesmo aí pelo tempo disponibilizado foi uma conversa maravilhosa né a gente grava aí outros episódios mais pra frente muito obrigado viu David mais uma vez aí pela presença tá bom seja sempre bem vindo um prazer um prazer pessoal e galera vai lá e segue o David também né o link está na descrição os cursos dele também né então vai lá e acompanha o trabalho dele que é muito bom Hugo também muito obrigado viu que a gente grave outros episódios também mais pra frente vamos vamos sim com certeza acompanha lá também o Hugo né o Hugo tá com as lives dele lá também tá com o ebook né que ele criou lá um trabalho incrível também sobre sobre a obra também do Italo Marcilli né o mapa da inteligência muito bom né então ainda tá ainda lá a galera consegue tem outras coisas também você acompanhou tem o ebook do Italo e se você se inscrever ali no mesmo na bio você também tem acesso a aula mensal que desse mês é a aula de sobre as faculdades da alma e por semana tem uma pílula semanal que é um pequeno ebook baseado numa live minha então se inscreve lá pra receber essas tretas tudo de graça maravilha David os cursos também tá aberto né o carrinho sim estão abertos estão abertos lá inclusive pra quem me segue lá vai ter uma novidade em breve não posso falar não posso revelar porque senão meu coprodutor me mata a gente vira escravo do cara vira escravo ele é o chefe exatamente exatamente e Tássio mais uma vez obrigado pela presença que você veio a mais vezes acho que a última vez que você veio foi em 2019 foi isso? tava morto mas ressuscitei tava morto mas ressuscitei me segue lá também porque lá vai ter muita coisa de construção civil porque é minha área de trabalho verdade com a impermeabilização malta impermeabilização que eu posso oferecer emprego maravilha e também siga lá o perfil do Bacon então acompanha o trabalho todos os conteúdos que a gente desenvolve durante a semana o nosso canal no Youtube a gente tá alimentando o canal também com vídeos esse podcast também está disponível o vídeo na íntegra sem cortes e é isso muito obrigado você que nos acompanha até esse momento a gente falou do Olavo mas a gente não quis falar do lado político a gente não falou da obra dele a gente não falou dos pontos da obra dele que são coisas que a gente pode falar mais pra frente desenvolver porque é uma obra imensa mesmo a gente não falou nem sobre a mente revolucionária é nossa tantos braços que o Olavo enfim que ele desenvolveu que dá vários episódios ainda mais pra frente então espero que você tenha gostado desse conteúdo se você não conhece a obra do Olavo espero que tenha sido uma porta de entrada quem é o Olavo pra assim você ir lá assinar o coffee e começar a acompanhar as aulas que estão disponíveis e agradeço você que nos acompanha até esse momento fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você e não não tem salvo e não 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 tintes Tchau.